Fala meus amores, eu sou o Henrique Berona e está no ar mais um Chornados por Joelma Sejam todos muito bem-vindos, lembrando todo mundo que temos vídeo todos os dias ao meio-dia durante o ano de 2019 Então, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, tem um sininho ali no canto das notificações Onde você aperta pra assim que o vídeo sair meio-dia você receber uma notificação no seu computador, no seu celular, no seu iPad Olha só, no seu tablet, tá? No seu smartphone, caso você tenha um smartphone Meu celular é um daquele de flip, a louca Mas hoje eu vim trazer pra vocês um quadro que eu tava pensando Por que não fazer, né? Por que não fazer? Fazer Joelma passar vergonha E se vocês quiserem, olha só, eu vou fazer ele primeiro Hoje vai ter o Reagindo a Fotos Antigas da Joelma Eu tenho algumas fotos ali que eu vou mostrar pra vocês Vamos comentar elas, vi umas duas, o resto foi a produção que separou E se vocês gostarem e apoiarem, eu quero que vocês vão aqui nos comentários e usem a hashtag Reagindo a Fotos do Rick Essa tag aqui, ó Eu faço um react de fotos minhas, que eu tenho fotos minhas antigas Lá no fundo do baú Babadérrimas Eu posso fazer um vídeo pra vocês de queimação do apresentador desse canal Já estou com o celular na mão e hoje tenho Reagindo a Fotos Antigas da Joelma Então, roda a vinheta! Vamos lá, reagindo Se inscreve no canal, deixa o like de vocês Eu vou vir mais pro lado pra foto ficar aqui pra vocês verem Essa aqui Eu não vou falar do restante da regata do moço, eu vou direto nela O que que tá acontecendo, Joelma? Aquele óculos de trombadinha, sabe? Aqueles óculos... A barriga de fora Uma barriga não tchananense Uma camisa Cor de pele horrível De cola alta E um celular de flip no bolso Aumenta aí que vocês vão ver o celular de flip no bolso Maravichosa Joelma arrasando Gritando tendência desde 1900 e lá vai bolinha Aqui é 24 de agosto de 2001 essa foto Algumas tem informações Tá? Segunda foto Olha! Já era uma vibe mais produzida Uma bota acima do joelho Amei o look Um short com franjinha Dois lances no braço Tipo pulseiras com franjinha também Ela era bem ousada no começo da banda, né? Pelo que o pessoal pode ver Ela sempre usava uns tops Ou apenas o sutiã, como tá usando aí Um colar bem bonito E eu tô admirado, muito admirado Com a roupa do balé Uma das bailarinas Lá atrás é o Marco Brandão Com uma das dançarinas Um azul calipso pelo Brasil Que esse azul é inigualável, né? E um coque enorme Como esses que a Joelma usa hoje No bloco romântico Estão maravilhosos os dançarinos E a Joelma também Aprovadíssimo Essa foto e esse look Terceira foto Tem gente que não gosta dessa foto Eu gosto É uma das fotos antigas Mais famosas da Joelma Eu adoro essa foto Eu adoro essa roupa Ela era mais quadrada nessa época Vocês podem ver que a Joelma Não tinha tanta cintura Dá pra ver nitidamente Ela tava usando meio que Uma coleira no pescoço Vocês podem ver Uma coleira Parecia uma coleira de cachorro mesmo Ela ainda tinha o cabelo escuro nessa época Acho que era da época de Joelma Lins E ali eu acho que Com o contraceno da iluminação Uma perna branca e outra morena Parece uma perna de cada pessoa Mas no conjunto da obra Assim A roupa meio Arábia Assim Uma coisa Como é que pode se falar Uma coisa meio egito Meio jade Ficou bonito Eu gosto dessa roupa Próxima Joelma me ajuda Ah eu acho que Aproximando Ela tá usando um top Tully Ou é só um sutiã realmente Com dois corações Tampando o peito Ridículo O dia de paixão O dia de paixão é ótimo O dia de paixão O dia de paixão O cabelo maravilhoso O colar eu gostei Do lance no braço aqui Os braceletes E a parte de baixo A bota Tá tampada por uma saia De Daqueles tecidos Que parece que tem pelinho Parece que a saia Vai ser retirada Pra outro look Que tem aí embaixo Eu acredito que seja isso Eu nunca vi ela Cantando com essa Com essa roupa Mas no contexto geral Não ficou ruim Tá bom até Não ficou ruim não Próxima Olha Bem Meu Deus Eu tenho foto assim Se tiver foto assim Coloca na tela Se achar Eu tenho umas fotos Que eu faço essas poses Assim E a Joelma Gritava tendência Nessa época Ali ó Com um top Uma camisa transparente Por cima O Matheus adora Esse tipo de camisa Do Central Joelma Uma camisa transparente Por cima Do topzinho Do sutiã Que ela tá usando Bem bonita Bem novinha Uma coisa bem roqueira Lá em 99 Provavelmente Essa foto Ou 2000 Próxima E aqui já é Calypso Lá atrás Não sei quem Eu acho que é o Frank Não sei Eu acho que é o Frank Né E o outro balé Eu não sei Mas a roupa Tá Um arraso Tem gente que não gosta Desse tipo de roupa Eu gosto Não a parte de cima A parte de cima Achei feia Mas o colar Eu tô achando bonito E a calça Eu tô achando Extremamente escandalosa E bonita Ela lembra Remete muito A calça usada No último bloco Do Calypso Eu vi em São Paulo Né Que parece um pudro Que a Joelma Tava usando E a roupa dos dançarinos Uma coisa toda vermelha Vermelho sangue E as meninas dançarinas Eu não gostei Da parte de cima também Assim como eu não gostei A Joelma Que é meio que um tule Com pedrarias Tampando a parte dos peitos E na barriga Não gostei Mas gostei da calça Da calça e do colar Eu gostei Próxima Olha onde é que a gente foi Gente Que bota é essa? A bota é horrível A saia é tenebrosa O sutiã Mais feio ainda Zero Zero pra tudo Cabelo Tudo Não gostei Isso aqui é bem começo De Calypso mesmo O chão de madeira Onde eles estavam cantando O pessoal sentado Assistindo ela de costas Isso aqui com certeza É época A Joelma cantava no barzinho É muito Antes de Calypso Isso com certeza Era o Joelma Lins Que ia ter Ou é na Fazenda do Arte Certeza Próxima Ah eu amo Esse figurino Inclusive tem um recente Que ela usa Se não me engano É um maiô Mas tem uma representatividade Parecida Coloca aí na tela Eu amo essa roupa Essas luvas Com lance meio Jade Com uma presilha Aqui no meio A bota lá em cima Botas acima do joelho Pra mim são mais Ou acima do joelho Ou a de canela A meio do caminho Eu não gosto Metade do joelho Eu não gosto Ou acima do joelho Ou bota de canela É Umas franjas no sutiã As mesmas franjas E um lance Meio que um cinturão Cobrindo aqui o short dela Maravilhosa Amo essa roupa Demais mesmo Gosto muito Próxima Nossa Essa aqui é da Joelma Grávida Joelma Gravidíssima Foi a Pro People Que publicou Lá atrás tem um músico Que não é o Chimba Mas ó Eu amo esse look Ela mostra a barriga Ao mesmo tempo Que ela tá de roupa comprida De calça legging E um cinto enorme ali usando Eu gosto muito dessa roupa E ela ficou muito linda De mamãe né De barriga Fazendo shows Eu gosto muito Da versão Joelma Grávida Tem gente que não gosta Eu gosto Essa próxima Não dá pra defender muito Eu não gosto dessa foto Não gosto dessa roupa Ela tá usando um sutiã Uma calça estilo A do Calypso Na Amazônia Com transparência Mas sem o dourado E um casaquinho por cima Um casaquinho em regata por cima Uma coisa toda A mesma Não gostei Uma coisa toda Meia cor Assim Eu não gostei da cor Eu não gostei De nada O cabelo tá bonito Tem outras fotos aí Com vocês Que a Joelma já usou Lá em 2000 99, 2001 Vocês querem um parte 2 De reagindo a roupas da Joelma Fotos antigas É só mandar aqui embaixo Se vocês querem que eu faça Reagindo as minhas fotos Usem essa hashtag Reagindo a foto do vídeo É o que eu quero dizer Eu faço um vídeo pra vocês Acabando com a minha vida Com todos os fotos Que Chegou para afrigar Nesse suíque Você também vai entrar Mais um vídeo Não sei se eu tô vendo Se inscrevam no canal Se inscrevam nas redes sociais Ativem as notificações E compartilhem Depois me abraça com carinho A gente pode fazer tudo outra vez Beijos Tchau